E este festival segue agora via Skype, com uma ligação com a Luísa Schmidt. Ela é socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que se junta agora a NASH. Olá, muito boa tarde. Olá, Luísa, boa tarde. Bem-vinda ao Festival de Ciência Online. Bem-vinda. Uma das primeiras perguntas que gostávamos de fazer é sobre o futuro e aquilo que vai acontecer nas próximas décadas, se pudermos antecipar um bocadinho. Bem, se eu tivesse na mão, estava tudo resolvido. Mas eu, por acaso, queria começar neste Dia Nacional dos Cientistas, só por destacar a figura do José Mariano Gago, que foi, de facto, um visionário para a ciência em Portugal, é com ele e pelas políticas públicas que ele lançou que vimos chegar à maturidade de uma nova geração altamente preparada em várias áreas, como vocês estão a mostrar aí, incluindo a da investigação em saúde, como se viu agora tão bem com esta trágica pandemia em que ainda estamos e, infelizmente, estaremos. Então, em relação à pergunta que me fazem... Luísa, deixe-me já interrompê-la com esse tópico, porque nós estamos também no auditório Mariano Gago, e, de facto, foi a capacidade de visão, de antecipação de José Mariano Gago que permitiu a ciência em Portugal também chegar ao patamar de desenvolvimento em que se encontra neste momento. Portanto, é uma justa homenagem que toda a comunidade científica possa, no dia de hoje, invocar também o nome de José Mariano Gago. A cultura científica projetou-se com ele para o centro da cultura pública, sem deixar nenhuma disciplina... Uma coisa muito interessante, sem deixar nenhuma disciplina para trás. Pelo contrário, criando pontos sólidas entre as ciências naturais e as ciências sociais humanas, como hoje já o Manuel Sobrinho Simões disse aí no programa. E eu queria aproveitar também para evocar a memória de Maria de Sousa, que nos deixou há muito pouco tempo a vítima do Covid-19. Era uma mente brilhante e uma personalidade com uma visão luminosa da ciência e da vida. Tive a sorte de a conhecer porque integrava o Conselho de Escola do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde eu trabalho. Portanto, em relação aos mais diretos desafios da ciência hoje, e portanto nos próximos 10 anos, situam-se nos campos da energia, da transição energética, da inteligência artificial, das biotecnologias, da sociedade de informação e das redes sociais, não é? Que também já tem sido falado aí. E das vários... E no fundo, dos vários problemas sistémicos que afetam o nosso mundo. E talvez o mais urgente nos próximos 10 anos seja a questão das alterações climáticas e os problemas que levantam. As alterações climáticas afetam já hoje, de forma drástica, por exemplo, as comunidades costeiras, em vários locais do mundo. Alguns já estão mesmo em processo de submersão. Afetam as populações mais vulneráveis aos eventos extremos, como os ciclones e furacões. Vimos, infelizmente, o que aconteceu em Moçambique, não é? Com o furacão Idai. Mas também as ondas de calor e de frio, as doenças transmitidas pelos mosquitos, doenças que nós pensávamos que estavam erradicadas até do nosso país e da Europa, como a malária, o zika e o dengue. Podem voltar por causa das alterações climáticas. Luísa, deixa-me também colocar uma questão, porque a Luísa é uma aputada analista da área ambiental e, paradoxalmente, com esta época da Covid-19, do novo coronavírus, essa pressão ambiental tem sido, de alguma forma, desacelerada por fatores que nenhum de nós queria. Ou seja, a ciência e a tecnologia podem ter um papel mais proactivo e combaterem, de facto, a pressão ambiental que sentimos, diminuindo a nossa pegada ecológica e podendo fazer com que possamos deixar um mundo melhor para as gerações futuras? Sem dúvida alguma. Essa é uma das questões fundamentais, por isso é que eu falo das alterações climáticas. É um problema, agora, no fundo, há uma espécie de... E é assim, neste momento, o Covid ocupa quase... É um monotema, monotemático, não é? Mas continuam com os problemas todos. Aliás, tem sido muito interessante a forma como os cientistas têm relacionado este problema do Covid com o excesso de intrusão humana sobre a biodiversidade, sobre as florestas tropicais, sobre a vida selvagem. Portanto, e a maneira como estamos a não controlar aquilo que se passa no planeta por causa da forma como estamos a explorar. E digamos que... E este confinamento, por exemplo, diminuiu as emissões de dióxido de carbono e que isso foi visível. Será que isto se vai manter? A questão é essa. Vamos conseguir manter isto? Isto vai realmente ajudar a reequilibrar o nosso planeta ou não? Diminuíram as emissões de CO2 até mais do que era previsto no Acordo de Paris. Mas para cumprirmos o Acordo de Paris era preciso que isso acontecesse agora nos próximos anos, coisa que provavelmente não vai acontecer. Agora, uma coisa muito interessante que vocês aí falaram e que também se nota e que se notou bastante foi a redução da poluição, por exemplo, nas cidades. E isso é algo que nós estamos a assistir a gerações que nunca tinham vivido na cidade um ar tão puro. E mesmo em outras cidades, por exemplo, como Nova Delhi, passaram a poder ver o céu azul. Portanto, e estas gerações sentiram isso. E já há cidades que estão a melhorar a sua performance em termos de... Nós sabemos que quem gera nas cidades esse grande problema são os transportes rodoviários. E já há cidades como Milão e outras na Europa que estão a reduzir a entrada dos automóveis e a multiplicar os espaços verdes e públicos para as pessoas poderem viver de uma forma menos fluida e também usufruir mais o espaço público. Até porque nós vamos ter uma grande crise económica, como sabemos, e vemos que isso aconteceu já em 2008. As pessoas precisam de espaços, precisam de ter... Era uma espécie de gratificação gratuita para as suas vidas que vão ter... Que vai haver efeitos a esse nível. E podemos até falar em alguns sociológicos, digamos que algumas mudanças nas novas rotinas que a pandemia está a criar, como por exemplo as limitações à concentração social de muitas pessoas, vão alterar claramente a nossa relação com o consumo. Nós vamos consumir de uma forma diferente, nós vamos reciclar mais, vamos reutilizar mais, vamos entrar naquilo que se chama a economia circular, que é muito interessante, porque no fundo é o reaproveitamento do lixo. Aquilo que é lixo vai deixar de ser lixo porque nós temos que aproveitar tudo e já há tecnologia e ciência para fazer isso de uma maneira interessante, até mesmo dos plásticos. Luísa, e é com essa nota de otimismo que lhe agradecemos a participação neste Festival de Ciência Online. Muito obrigado. Continua a acompanhar-nos e no futuro vamos ter a oportunidade de continuar a abordar o tema.